Chegou a hora de falar de games, Mr. Games. Piracicaba toda já conhece a região e a bacana, porque como ele tá no mercado há tantos anos, ele é da época do Atari, né? Qual que são os mais antigos? Acho que o mais antigo é o telejogo, né? Tem aqueles dois palitinhos e o Atari, que é o mais famoso de todos, que iniciou o Peter Game no mundo todo, né? Gente, é bacana, porque ele vende esses jogos que são considerados retrô. É muito interessante, tem grupos muito legais que eles trocam, né? Dicas. E aqui você vê a variedade de peças de games, que são todos antigos. Não é antigo, porque a palavra antigo parece velho, mas não é, gente. Clássico. São todos clássicos. Acho que é a palavra correta. Sim, clássicos. São os clássicos, que é muito bacana. E sabe o que a gente tava conversando, que eu achei super interessante? Ele tem um grupo no WhatsApp, onde eles conversam, trocam informações, que eu vou passar pra você. Anota aí se você gosta mesmo e é fanático por games. Você tem que estar nesse grupo, hein? É 19-99524-0576. É, tá aí no teu vídeo. Você adiciona, conversa com todo o pessoal, né? Isso. Aí a gente coloca também os jogos usados. A gente já falou, né? Da outra vez. Então, o jogo usado que a gente coloca lá, o pessoal que faz jogo pra trocar, faz troca de jogo, troca a ideia, o pessoal troca a dica de jogos. A gente faz, às vezes, quando é brincadeira, também faz um quiz, faz uma pergunta lá, quem acertar, uma música e tal, ganha um bonequinho, um adesivo. Você tem uma interação mais direta no WhatsApp, que é legal também. Tá vendo só? Então, anota aí esse WhatsApp que vocês estão vendo. Faz parte aí do, participe do grupo, né? Do WhatsApp, pra quem ama games. E olha, Mr. Games, você sabe. Além dos clássicos que a gente tá falando, é claro, tem os novos, os tops, que você encontra aqui. Os jogos, ele tem essa dinâmica bacana, porque a gente sabe que hoje o dinheiro tá curto, né? A molecada quer, cada semana, comprar um jogo novo. E aí você fechou o seu jogo, já completou lá todo o processo, você pode vir aqui, porque ele entra como forma de pagamento de um outro. Isso deve, faz troca de usado. É uma coisa que mais movimenta hoje. A gente traz jogo aqui, tem centenas de jogos aí que pega e troca, ou com o jogo usado, ou você dá o seu como parte de pagamento no novo. Como você falou, não são só os clássicos, não. A gente também tem, desde o saudoso Atari, até o desejado aí, Nintendo Switch. Estamos recebendo agora, essa semana, um modelo novo. Ah, é, já tem modelo novo? O Switch tem um modelo agora que vai ser só portátil. Tá saindo essa semana, a gente recebe essa semana. Tem duas cores diferentes, tá bem atualizado. Desde os clássicos até os mais novos, é claro. Olha, gente, que oportunidade pra você que gosta de game. Então, olha, venha na loja, venha ver os clássicos, venha conhecer as novidades e venha participar dessa troca de jogos que é muito legal. Então, olha, vou passar de novo pra você o WhatsApp, que a gente quer que você vá lá e participe desse grupo muito bacana. 19-99524-0576-Mr Games. Bom, fica na boa morte. 1588, esquina de Riachuelo. E o telefone é esse aí que vocês estão vendo no WhatsApp, tá bom? Obrigada, viu? Obrigado a vocês. E até semana que vem. Até.